Olá, hoje nós vamos falar sobre militares e política, é um tema super importante na história do Brasil e trazendo, claro, para a discussão bem atual, bem contemporânea. É para os membros prata do nosso clube. Espero que vocês gostem. Até! Olá, você que faz parte do clube de membros do meu canal... E aí